Muito bem, jovens, vamos lá então, vamos para a primeira luta aí das 18 horas, senhor I am Phoenix contra Eric Lauren, Mago contra Rasha Shin se enfrentando, será que o Maguinho vai continuar se mostrando implacável? Últimos momentos aí para vocês apostarem, apostas encerradas, fechamos, temos aí 53% de apostas no Mago e 47% de apostas no Rasha Shin, muito bem, vamos lá, começamos o primeiro round, Rasha Shin ali conseguiu para frente F, Mago no chão, vai ser explodido, conseguiu puxar o V a tempo, Maguinho com o buff da despertada nas mãos, o Mago está totalmente buffado, Mago foi, voltou, deu o bait ali muito bem, Shift F, Rasha Shin continuou pressionando, jogou no chão de novo e o Mago não conseguiu fazer absolutamente nada nesse round, vitória plena aí do senhor Eric Lauren, Maguinho, só passou mal, um dos jogadores aqui vai subir para a Liga Zarka na semana que vem, vai para o seu 60 de MMR, muito bem, partiu, Rasha Shin nas costas, Maguinho ali joga o Shift F, lá vem a prisão d'água, temos ali um frente a frente violento, mas o Maguinho não está levando a melhor não, no frente a frente o Rasha Shin está levando a melhor contra o Mago, rapaz, temos ali agora um bom dano chegando nele, parece que alguma coisa encaixou, o Rasha Shin se afasta ali rapidamente, lá vem o Meteoro, o Rasha Shin vai nas costas ali rapidamente, consegue escapar da habilidade, mas está com 50% de dano recebido já, Grebe conectado, no Maguinho, Maguinho conectou o Grebe, rapaz, o Rasha Shin foi corajoso, o Rasha Shin até riu ali, o Rasha Shin até riu, esqueceu que o Mago tem Grebe, né danado, vacila para ver, terremotozinho de leve, temos o V puxado, nenhum dos dois mais sem escapar na mão, prisão d'água de novo ali, bastante dano chegando, o Rasha Shin vai ser explodido, Shift esquerdo ali entrou com raiva, prisão d'água na cara dele, o Rasha Shin continua se afastando agora, deu para sentir o Maguinho, vai para cima, frente F, escapou de mais uma, Maguinho com HP cheio, joga ali uma bolinha d'água, foi para cima de novo, olha o Shift F, prisão d'água, conseguiu jogar o Mago no chão, mas não conseguiu finalizar, o Maguinho finge que vai, volta de novo, Shift F, o HP dos dois está muito parecido, lá vem a área protegida, Maguinho agora, 7 segundos de alegria, frente F, vai rotacionar, Shift F, mamado, pulou dentro do Shift F do Mago, aí não tem perdão, o Maguinho explode o garoto, esse round fica na mão do senhor A.M. Fenix, partida empatada, Rasha Shin pulou nas costas e queimou os pezinhos, queimou os pezinhos tudo, muito bem, vamos para o round final decisivo agora, Lá vem o Maguinho com meteoro, teleporte ali em zigue-zague, deu aquele baitzinho maroto, a bolinha d'água entrou, será que o Maguinho vai para... Ih, Maguinho não conseguiu aproveitar, frente F, temos um V? Temos um V, meus jovens, o frente F entrou ali, o Rasha Shin parece que sentiu a porrada, foi para cima, teleporte de novo, indo e voltando, Shift F, prisão d'água ali, foi grebado e V puxado também, Rasha Shin igual a brincadeira, nenhum dos dois mais tem escapar disponível, Rasha Shin agora com o buff da despertada nas mãos, frente direita entrou, como prolongado e já era, não tem conversa, vitória do senhor Eric Lauren, buffado, ele conseguiu ali cravar o frente direito, imobilizou, não tinha mais ver para o Maguinho, aí foi só prolongar o combo e finalizar sem muitos problemas, vitória do Rasha Shin de 2x1.